Das seis às oito da manhã, nosso programa na Ritz Recife, 103.1 FM, aguardo todos vocês contando aí com a sua audiência. No nosso programa de hoje, nós vamos dar todas aquelas informações, né, tudo que acontece no Recife, região metropolitana, no estado de Pernambuco, as notícias nacionais e internacionais, nós vamos falar também sobre a reforma da Previdência. Muita gente pensou que era um assunto já, né, que ficou para trás, mas não. Depois da aprovação da reforma trabalhista, o governo está prometendo trabalhar firme e forte na aprovação da reforma trabalhista e o senador Romero Jucá, que é o líder do governo lá no Senado, disse que vai tentar fatiar a reforma, ou seja, aprovar aos poucos. E isso é muito perigoso, principalmente para funcionários da iniciativa privada, porque para aprovar alguns pontos com referência a empregados privados, não é necessária aquela maioria enorme, ou seja, não seria preciso mexer na Constituição. Para funcionário público, não, tem que mexer na Constituição. Mas para funcionário privado, não teria necessidade da maioria absoluta e seria uma maioria simples, como foi aprovada a reforma trabalhista. Também alguns pontos da reforma trabalhista já estão sendo questionados e podem ser inconstitucionais, mas isso ainda vai passar algum tempo até que o Supremo Tribunal Federal analise, mas você vai acompanhar na nossa reportagem especial sobre este assunto. Olha, o nosso zap, o WhatsApp do programa é 981642039, 981642039. Você pode, inclusive, gravar áudio e mandar para a gente. Quando você manda vídeo, a gente encaminha lá para o nosso programa da televisão. Hoje, também, no programa, nós vamos comentar aqui a visita da ministra Carmen Lúcia, do STF. Hoje, ela deve vir ao Recife, inclusive, pode fazer uma visita no Complexo do Curado. Enquanto isso, uma outra visita foi cancelada. O presidente Michel Temer visitaria Pernambuco, principalmente a área de Caruaru, com o ministro das cidades Bruno Araújo, para anunciar o cartão reforma. Entretanto, a viagem, por hora, está cancelada. Vamos comentar também, na política, que o juiz Sérgio Moro acolheu o pedido do Ministério Público para aumentar a pena de Lula e deu oito dias para o MPF explicar o motivo do aumento da pena. O juiz também explicou, esclareceu, num embargo que foi impetrado pela defesa do ex-presidente, porque o caso de Lula seria parecido ou até idêntico com o de Eduardo Cunha. Lembra que Eduardo Cunha disse que as contas na Suíça não eram dele? Aí, o juiz diz, assim como as contas na Suíça não eram dele, Eduardo Cunha, e ele foi condenado, o triplex também não seria de Lula e Lula acabou condenado. Seis às oito da manhã, aguardo vocês no nosso programa na 103.fm. Hits Recife, mais hits no seu rádio.